O cantor JA faz um post em sua rede social, indo ao cartório para solicitar retificação de seu nome de registro. Após um tempo sem usar suas redes sociais, tendo apagado todas as suas postagens, e aparecer com cabelos compridos e salto alto, cantando a canção Agnos Day, numa palestra do coach Pablo Marçal, ele agora, de forma oficial, não quer ter em seu registro de nascimento, que é do sexo masculino, com o nome de José Antônio Viana de Holanda. Ele escreve, Essa sou eu, indo ao cartório para fazer a primeira solicitação de retificação do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado devido aos detalhes e protocolos, e na minha condição, que nasci em Guarajá-Mirim, Rondônia, fica ainda mais difícil, na perspectiva de quem mora no sudeste do país. Demorei muito tempo escolhendo meu nome. Foram vários rascunhos, alguns deles sugeridos por melhores amigos. Confesso que já usei alguns crushes, como cobaia, para provar a fonética. E cheguei à conclusão de que deveria manter J, apesar de nunca ter sido meu nome de registro, só artístico. Mas além de essa ser uma maneira de estar atrelada sempre à minha história, também acredito que seria difícil readaptar meus sobrinhos pequenos a deixarem de me chamar de Tia J. Essa é a maneira carinhosa que eles me chamam já há alguns meses. Meu segundo nome vou compartilhar logo mais, mas pressuponho que ele simbolize a sutileza como me sinto e me vejo. Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivendo todo esse processo. Feliz por ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa. Obrigada aos amigos que se dispuseram a me ajudar. Amo vocês. Sua irmã primogênita comenta dando apoio à decisão de J.A. Ela escreve, Amo uma irmã que acabei de ganhar. Eu só fico preocupada pois está tão parecida comigo que podem se apaixonar por mim achando que é ela. Te amo de um tamanho que não sei explicar. E J.A. responde, Receber sua mensagem enche meus olhos de lágrimas. Te amo, maninha. Obrigada por estar ao meu lado sempre. Após o pastor Anderson Silva chamar Iago Martins de vagabundo por conta de sua opinião acerca da violência de mulheres contra homens, ele é perguntado em sua rede social por que a mulher, ao bater no homem, não deve ser presa. E ele escreve, Depende. Se ela gerar um dano real, ela já é enquadrada nas leis normais sobre violência e lesão corporal. Nunca disse que mulheres não devem responder caso realmente machuquem o marido, ainda mais podendo usar armas para isso. Mas que há uma diferença de proporcionalidade física. Vocês que ficam ouvindo o jumento do Anderson Silva, que vive de entender tudo errado ou torcer por maldade pura e acabam confusos sobre coisas simples. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, Cristão também pensa.